E aí meus queridinhos, hoje, 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 hoje é um dia especial, turururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur bonitinho, certinho pra vocês, demorou? Então esse é o primeiro vídeo, então meu querido já se inscreve no canal, ativa o sininho porque vem mais coisa por aí meu querido, vem muita coisa mano, vem muita coisa vem um mapa imenso, todo de pets, é isso mesmo, então fica ligado que eu vou ler o e-mail que eu recebi do PKXD sobre essa nova atualização meu querido, então bora pro vídeo e aí pessoal, tudo beleza como é que vocês estão, tudo tranquilo cara, vou te falar meu querido, eu tô assim ó, plenplexo, estou plenplexo eu sou, plenplexo eu sou com essa atualização que vai vir e mano, 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 mano antes de tudo cara, se inscreve no canal, ativa o sininho ativa o sininho, porque tô falando pra ativar o sininho, ah Guto, você me pede pra ativar o sininho, porque ativa o sininho, cara imagina, imagina imagina, tu perder a atualização meu querido, é cara, porque ainda não saiu a atualização, mas eu vou mostrar pra vocês todas as informações do e-mail, eu vou ler o e-mail pra vocês meu querido, vou mostrar as imagens, mano que imagem, mano, tu vai dizer assim, meu Deus eu quero logo essa atualização, porque tá insano, insano de bonito, mas antes de tudo, galerinha, também quero falar pra vocês sobre uma coisa muito legal, uma muito top que eu tô fazendo pra vocês eu e o Poodle, quem conhece o Poodle? ah, todo mundo conhece o Poodle, isso mesmo, a gente tá criando, criando não, já iniciou a série de Minecraft meu querido, isso mesmo, cara espero todo mundo lá no Minecraft tem link na descrição aqui, ó, da playlist do Minecraft e tal, então se inscreva lá no meu segundo canal isso mesmo, lá no meu segundo canal que tá rolando essa série, que em parceria com o Poodle também tem que se inscrever no canal dele, tá porque tá saindo junto um pouco no meu canal um pouco no canal dele, então, pra ti não perder nada, se inscreva e também siga a playlist pra você receber todos os vídeos, demorou? então, pessoal, vamos falar dessa nova atualização? vamos, é lógico meu querido, porque o mundo, mano não vai acreditar, o que é isso? ele tava voando lá, mano tô louco que o mundo todo vai mudar vai aparecer pets gigantes pets gigantes pets gigantes voadores isso mesmo, meu querido, quer ver? quer ver? então, eu vou mostrar pra vocês a primeira imagem mas antes, você vai deixar o like deixa o like ah, eu sabia que tu ia deixar o like, meu querido muito obrigado, tá, pelo seu likezão muito obrigado, ficou de coração é o like eterno, meu querido e já comenta antes de tudo comenta, tô aqui, Guter porque eu quero saber quem é que chegou pra ver esse vídeo especial não, esse vídeo é muito especial muito especial bora ver a primeira imagem? se liga, se liga uou essa é a primeira imagem olha isso, cara update girl na nova atualização mano, olha que bonito olha que incrível todos os pets gigantescos mano, gigantescos um monte de pets gigantescos eu bulei o e-mail pra vocês agora se liga, se liga vamos lá, vamos lá é, os pets vão dominar o PK-XD meu Deus do céu olá, Guter jogando os mistérios dos últimos dias finalmente revelados uuuh finalmente revelado verdade, olha essa imagem que linda é, finalmente revelados trazendo muitas surpresas pro universo PK-XD prepare-se pra viver momentos inesquecíveis mano, já tô ansioso já tô ansioso é, boas-vindas ao pet festival do universo PK-XD meu querido olha que top os pesquisadores do universo PK-XD descobriram que existe uma fonte ligação entre o pets e os seus donos uuuh, que top algo único e especial que fortalece o cara a dia o pet festival é o momento de celebrar a amizade especial que você tem com o seu pet ah, seu amigo pet participe vivo vamos lá da lado com a aventura nesse mini evento especial mano, o evento é um evento cara olha que top a decoração da cidade ficou linda mano, ficou linda vou mostrar outra imagem pra vocês se liga, se liga tem essa imagem aqui também olha que coisa marina que vai ser meu querido olha isso olha os pets gigantes os pets gigantes vai ter muita coisa tem um caminho aqui umas patinhas aqui interessante interessante vou continuar no meio aqui que eu tô lendo pra vocês então, a cidade sacia de balões gigantes e estátuas majestosas dos nossos amados amigos pets ah, que bonitinho até mesmo os ah, até mesmo ah, que da hora véio até que da hora mano, até aqui ó até aqui na praça tem os pets da hora mano, da hora então vai ter muita coisa galera uuuuh muita coisa ó você já conversou com uma estátua você vai encontrar novas estátuas pets espalhadas pela cidade com tamanhos diferentes ao interagir você vai receber informações sobre incríveis sobre os pets então aqui tem um pet aqui tem outro aqui tem outro e onde tem mais? ixi, vamos ter que procurar vamos ter que procurar vai ter também patinhas fofas pelo mundo o animal é muito fofo espalhou 10 patinhas pela cidade será que você vai encontrar? mano mano galera vira o que vai mano isso aqui os pets vão estar gigantescos aqui no mapa primeiro os pets vão estar gigantescos super mega power gigantesco aqui muito top muito top vai ser top mano sem falar que vai ter coisas escondidas pelo mapa vai ter coisas escondidas pelo mapa e também galerinha tem uma dica que o PKCD nos deu aqui velho tem uma dica em especial aqui muito top que é do baú secreto mas eu vou falar no final do vídeo que tem mais coisa também tem muita muita coisa gente muita coisa tem muita coisa que consiga esses pets mais rápido durante o evento o tempo de espera do seu pet ao assistir um anúncio vai mudar para cada anúncio você vai assistir espera de um mínimo de 6 horas opa diminui 6 horas se você ao assistir 4 anúncios você pode resgastar o seu pet em seu pet novo na hora mano então se a gente assistir 4 anúncios a gente já pode abrir o pet mano muito mais rápido cara então aproveita galera galerinha aproveita assista todos os os o que é assista todos os ah anúncios acertou meu querido isso mesmo assista todos os anúncios e também galerinha vai ter deixa eu ver mais o que aqui deixa eu ver o que mais vai ter aqui o cara vai ter teorias durante o evento você vai receber teorias opa vai ter mais coisa top mano vai ter mais coisa então galerinha é importantíssimo que você se inscreva no canal ativa o sininho pra te receber mais informações que vou receber eu vou receber sim eu vou receber e passar tudo pra vocês tá então não perde o vídeo assiste até o final eu vou ver agora também ó vamos ver a dica aqui do baú secreto ó caixa secreta é caixa secreta olha só uma nova caixa secreta foi escondida no universo PKXD dica muito importante ela está em algum lugar não acredito ah não acredito que essa foi a dica está em algum lugar lógico que vai estar em algum lugar mas agora aonde aonde será que vai estar essa caixa meu querido comenta aí comenta aí aonde você acha que vai estar essa caixa comenta aí que eu quero saber e eu já tô ansioso comenta também se você está ansioso para essa nova atualização eu estou já mega mega ansioso mega ansioso mas é isso pessoal espero que vocês tenham curtido o vídeo compartilha o vídeo com todo mundo compartilha para todo mundo saber das novidades que tem muito mais novidade eu vou trazer mais vídeos contando tudo que vem porque é muita coisa é muita coisa um beijão para vocês e até mais tchau tchau tchau